Olá família, agora é o momento da dica da Livraria Canção Nova. Eu quero começar apresentando o livro Histórias que o Vovô Conta, volume 2. Se é volume 2, é porque já existe o volume 1. Nesse tempo de férias, o vô, a avó, recebe os netos em casa, mesmo os tios também recebem os seus sobrinhos em casa. Papai e mamãe, que os filhos também não estão no período de aula, estão em casa. E nada melhor do que contar belas histórias, todas elas que têm um pouco de ensinamento bíblico para nós. O professor Felipe Aquino, da editora Canção Nova, nos apresenta Histórias que o Vovô Conta, volume 2. Essa história é muito interessante. O Vagalume e o Menino Jesus. Eu vou ler apenas um pedacinho para que você possa adquirir esse livro, para ler para os seus netinhos. Vocês já viram um vagalume, não é? É um inseto do tamanho de uma mosca, mas que acende uma luz debaixo da asa e brilha durante a noite. Sabe por que ele tem essa luzinha? Bem, é uma lenda que eu vou contar. Vocês sabem que o Menino Jesus nasceu numa gruta, onde os animais dormiam. Isto aconteceu lá na Terra Santa, em Belém. O vovô, diz o professor Felipe, já esteve lá algumas vezes. Mas eu não vou continuar para que você possa adquirir Histórias que o Vovô Conta, volume 2. As férias, também a oportunidade para evangelizar os miúdos. O Vovô Conta, volume 2. O Vovô Conta, volume 2. O Vovô Conta, volume 2. O Vovô Conta, volume 3.